Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como cancelar a renovação automática do seu domínio registrado na HostGator. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Pra realizar cancelamento de assinatura de renovação do seu domínio da HostGator é muito simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o nosso painel do cliente. Então já no site da HostGator.com.br vamos acessar o painel do cliente. Pra isso iremos no lado direito superior, no ícone de perfil, clicar nele e na opção acesse seu portado cliente, clicar no botão entrar. E na página seguinte de login vamos informar nosso e-mail e senha onde o domínio foi cadastrado e clicaremos no botão entrar pra acessar o nosso painel. E agora já dentro do painel do cliente, nós vamos estar na página especial de listagem de sites. E pra cancelar a assinatura, iremos no lado direito superior, na opção faturas e assinaturas. Vamos clicar em cima e em seguida vai aparecer duas opções. E nós vamos clicar na opção assinaturas. Agora na página seguinte vai elustrar a lista de assinaturas. E aqui ele vai mostrar tudo que você já tem contratado ativo na HostGator. E pra gente cancelar a renovação automática do nosso domínio, basta você procurar pelo domínio desejado. Então vai aparecer o nome do domínio e em seguida o nome em questão do domínio desejado. E pra cancelar basta vir no lado direito e clicar no botão gerenciar assinatura. Agora na página seguinte vai aparecer o resumo da sua assinatura. E nós vamos simplesmente um pouco mais abaixo. A direita tem o botão escrito cancelar assinatura. Ele vai abrir um pop-up mostrando cancelar assinatura. Selecione abaixo a forma que desejar. Nesse caso tem a opção não quero mais renovar assinatura. Isso significa que você vai cancelar a renovação automática do seu domínio. Porém o seu domínio ele vai ficar ativo até a data de expiração. Então vou selecionar essa opção e clicar no botão à direita continuar. Em seguida você será redirecionado pra opção de resposta de pesquisa. E ele vai perguntar qual motivo você deseja cancelar a renovação. E aqui tem várias opções como dificuldade financeira, dificuldade de uso, preço de inovação elevado, comprou produto errado. Isso aqui vai do que você desejar. Eu vou por exemplo colocar apenas de exemplo, comprei só pra testar ou utilizar durante um curso. E aqui você vai colocar o motivo que você desejar, escolhe o que você adequa a você. E após fazer isso basta vir no lado da direita e clicar no botão continuar. E prontinho, aqui vai informar. Leia as informações abaixo antes de confirmar o cancelamento da renovação da assinatura. Ele vai falar, atenção, o domínio ficará disponível até a data da expiração. Nesse meu exemplo é 7 de março de 2023. E após essa data a assinatura será cancelada imediatamente. Tem a opção não quero mais cancelar renovação. Ou você pode vir no lado da direita e confirmar cancelamento da renovação. Prontinho, aqui vai informar. Você ainda poderá utilizar a sua assinatura até a data limite. E depois essa data será cancelada. E também tem a opção ativar renovação. E o botão fechar. Caso você deseje renovar esse domínio depois de um tempo, antes dele ser cancelado. Você pode voltar para essa mesma página. E clicar no botão ative a renovação agora mesmo. E com isso você pode renovar o seu domínio sem perder ele. Caso você venha a desejar antes dele expirar. Porém agora ele não vai ser mais feito nenhuma cobrança no seu cartão. E o domínio não vai ser renovado automaticamente pela HostGator. Quando chegar a data de expiração. Eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se ele ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.